O mundo é 28, porque o povo leva a fé É isso aí gente, há mais de 20 anos eu falo do aerotrem, porque se faz rápido, se constrói com muita rapidez, agora o preço é que está alto, está super rapidário, porque estão construindo uma estrutura muito sólida, muito grande, de qualquer modo já está funcionando. A primeira estação experimental de São Paulo está entre a Vila Prudente e o Oratói, com a bela obra, o Alckmin e o Sr. Serra fizeram, mudaram o nome para monotrilho, não tem problema, é tudo a mesma coisa, é tudo aerotrem, agora o Levine 10 pode muito bem continuar. Vamos lá gente, aerotrem, melhor tempo de transporte do mundo.